O candidato Jair Bolsonaro não compareceu ao último debate entre os candidatos a presidente da República, mas concedeu uma entrevista de 30 minutos à TV Record, onde centrou as críticas ao adversário do PT, dizendo que Fernando Haddad é apenas um fantoche do ex-presidente Lula e que a campanha dele é conduzida de dentro da cadeia. A estratégia de Bolsonaro é conseguir ganhar a eleição no próximo domingo, já que no segundo turno a disputa seria ainda mais difícil. O candidato do PT agora é chamado de fantoche, mas há alguns anos a ex-presidente Dilma Rousseff foi chamada de poste, porque o petista Lula, condenado por lavagem de dinheiro e corrupção, dizia que até um poste ele conseguiria eleger. Fernando Haddad é sim um poste ou um fantoche, como prefiram, mas o candidato Bolsonaro também tem muitos problemas, muitas resistências. Ele é criticado por suas propostas radicais, pela intolerância com as minorias e por já ter dito em alto e bom som que é favorável em armar a população. Existe um temor muito grande do que poderia vir a ocorrer com o país se ele vier a ser eleito presidente. Mas também assusta grande parte dos brasileiros que a nação volte a ser comandada pelo PT, um dos maiores responsáveis pelos escândalos recentes de corrupção, onde o assalto aos cofres da Petrobras é apenas o mais famoso. O PT e outros partidos que apoiavam os governos de Lula e Dilma são quase que sinônimos da Operação Lava Jato, que levou tantos ladrões do dinheiro público para a cadeia. Tanto Fernando Haddad como Jair Bolsonaro são rejeitados, de acordo com as pesquisas, por mais de 40% da população. E isso de acordo com todos os levantamentos. Ou seja, entre cada 10 brasileiros, 4 não querem nenhum nem o outro. É algo assustador. Teremos um país dividido, de um lado pelo radicalismo e de outro pela roubalheira. Quem conseguir olhar para esse cenário sem paixão ou ódio, dificilmente conseguirá ser otimista. Mas resta ainda uma esperança. Porque muitos já disseram que Deus é nosso conterrâneo. E tomara, tomara que ele seja mesmo brasileiro.